Todos os fatos que vão explodir no movimento 11 de novembro de 1955, podemos começar pelo suicídio de Getúlio Vargas. Aquele plano da UDN de tomar o poder cai por água abaixo. Um ano depois temos eleições e a UDN volta a perder com o Juarez Távora. Então a Juscelino, o único governador que foi no enterro de Getúlio, ganha a eleição com o João Goulart ou afiliado político de Getúlio na chapa representando o PTB. Lógico que a UDN não jamais iria se conformar com isso. E aí as coisas avançam. Avançam de que maneira? O presidente Café Filho, que era o vice de Getúlio, mas que jamais foi partidário de Vargas, dá claros sinais de que está apoiando essa tentativa golpista de impedir a posse de Juscelino. E num determinado momento anuncia ao país que estava doente, apresenta atestado o médico dizendo que precisava ser internado. Quer dizer, era só para o Café Filho sair de cena e com isso permitir que se elevasse a ideia do golpe. E o fato é que o Carlos Luz, deputado do PSD, mas adversário de Juscelino, acaba assumindo a presidência. E Carlos Luz flagrantemente está comprometido com o movimento golpista. Mas havia um problema. Havia um obstáculo. O obstáculo era o ministro da guerra. É o marechal Henrique Batista Duflis Teixeira Lotti. Então, como o Serviço de Informações do Ministério da Guerra, do general Lotti, já estava informado que realmente havia uma conspiração em andamento, um golpe em andamento para impedir a posse do Juscelino, havia quatro planos já prontos para a ocupação e para a reação, para a contra-reação. Conclusão, o Carlos Luz ficou 36 horas como presidente. Às seis da tarde, o senador Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, na época, é empossado presidente da República. Mas essa gente não desiste. Café Filho diz, sarei, estou bem, saio do hospital e vou retomar ou reassumir o meu cargo de presidente da República. O Café Filho chama o Lotti para uma reunião e o Lotti não diz nada sobre a possível volta do Café Filho, mas manda cercar o apartamento do Café Filho, em Copacabana. O Café Filho, digamos, é impedido na marra. E o mais engraçado é que tudo isso é feito para que se cumpra a Constituição e que, em janeiro, Juscelino tome posse. O Marechal Lotti, como disse bem o seu biógrafo, era o soldado absoluto. Era o protótipo do soldado legalista. Amante da disciplina, da hierarquia, mas, acima de tudo, que não admitia golpes de Estado. Quando eu escrevi esse livro é justamente porque há uma trajetória do Lotti que é esquecida, né? E a ideia é resgatar esse período. Esse episódio não é lembrado porque, em 1964, os inimigos do general Lotti tomaram o poder e praticamente varreram dos livros de história essa passagem. Porque uma coisa é certa, os que tentaram fazer o golpe em 1955 são os mesmos que vão fazer em 1964. parcial e Vincialkus não conseguem um todo. Legenda Adriana Zanotto